JTB 2ª edição, oferecimento, Alianz Plaza, a vida é melhor no Home and Business. A CIDADE NO BRASIL O hino das muriçocas atrai fulhões que já começam a chegar e petar as pessoas para o desfile do maior bloco da capital. Aqui na concentração já tem muita gente fantasiada se divertindo nessa quarta-feira de fogo. E para garantir a tranquilidade da festa, vários esquemas especiais foram montados, Edilane. Boa noite, Silvia. Boa noite, Juliano e o Debrando. Boa noite para você. O JTB hoje está com uma cobertura especial para deixar você muito bem informado sobre tudo do bloco muriçocas do Miramar. O novo estandarte do bloco muriçocas do Miramar é mantido no mais absoluto segredo. Mas o criador revelou para a gente alguns detalhes da obra. Esse ano, 2017, eu tive a honra de ser convidado para realizar o estandarte dos muriçocas do Miramar. Trabalhei o vermelho, que é a cor do bloco, e ao mesmo tempo o bloco resolveu fazer a homenagem, como eles fazem todo ano, a um artista da terra, no caso, o Cátia de França. Não foi tão simples para mim, porque trabalhar a moriçocas e a Cátia de França realmente foi algo carnavalesco. Mas fiz por onde priorizar os cabelos brancos, que seria a alusão mais simples e mais interessante realmente para caracterizar a nossa amiga Cátia. E Cátia de França, a grande homenageada do bloco, está completando 70 anos de idade. Ela não vai poder participar do desfile de hoje, mas gravou uma mensagem falando da emoção em ter sido lembrada. A minha alegria é imensa, eu gostaria muito de estar no momento da Quarta de Fogo, mas o trabalho já havia uma coisa já acertada. Desde outubro de 2016 eu estou indo para o sul do país, participar de um grande festival lá. 70 anos, pense nos abalos e nas metanias, mas só fica dando a pessoa sabedoria, humildade. Eu estou muito feliz. E vamos fazer um giro com nossos repórteres. Começamos com o Juliano Roque, que está na concentração do bloco e mostra a movimentação por lá. Juliano. Oi Edilane, boa noite. Muito boa noite para todo mundo. Essa noite quente, noite de Quarta de Fogo. Dá só uma olhada onde eu estou agora, bem pertinho dela, que hoje vai zumbir, minha amiga. Mas é um zumbido de felicidade. Eu estou na concentração do bloco, as Muriçocas do Miramar, na Praça das Muriçocas, de onde começa toda a festa. Essa festa que antecede o carnaval oficial. A gente já pode ver, tem algumas pessoas por aqui, muitas famílias. O movimento por enquanto está tranquilo, mas ao fundo o palco, o movimento está tranquilo. Mas isso aqui vai ferver, o espaço vai ser pequeno para muita gente. Ainda no Jornal de hoje, vamos mostrar mais da movimentação desse bloco, que é o maior bloco de arrastão do Estado inteiro. Agora, eu vou a outro ponto da folia, saber como anda essa movimentação aqui em João Pessoa, com o repórter Ildebrando Neto. Como é que está aí, Ildebrando? Oi Juliano, boa noite. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. A gente está falando ao vivo aqui no Camarote da TV Cabo Branco, na Via Folia. A quarta-feira de fogo chegou, é dia de festa, dia de celebrar 31 anos de Muriçocas do Miramar. O puxador oficial das Muriçocas está aqui comigo, deixou os preparativos, está corrido nesse momento, para contar para você como é que vai ser a programação de hoje à noite. Não é isso, Fuba? Vamos ter quantos trios, quais são as atrações, como é o esquema? Pois é, já começou a esquentar as turbinas aqui no Miramar. No palco da concentração teremos a Malandros do Morro, a Escola de São Malandros do Morro e o show de Miramaia, que está muito bom. Depois segue os estandartes com o urso amigo batucado, a orquestra de frevo, animando no chão, com bonecos gigantes, enfim. Temos dez trios elétricos, com várias atrações, além do meu trio com o Zé Neto, temos Mulatos, Gonzagues, a participação de Genival Lacerda, temos aí a banda Mafiota, Escurinho, Um Pau de Daí Doido, a banda Megaché, Só Swing, André Bambarte, enfim, tem música para todos os gostos. Só gente boa, me conta uma coisa, a hora que o primeiro trio deve começar a descer a avenida? Veja bem, os estandartes, eles saem da praça por volta de 9h15, 9h20. Então assim que ele se posicionar em frente ao meu trio, claro que eu dou o tempinho para a orquestra descer um pouco, e a gente sai. Então é por volta de 9h40, por aí, 20h40. Muito obrigado, bom desfile para você, sucesso aí no desfile das noriçocas. Agora a gente vai a outro ponto aqui da Via Fulia, com nossa amiga Silvia Torres. É com você, Silvinha. Boa noite, Tio Debrano, eu estou aqui na concentração do bloco, né, e tá-se de pessoa, perdido os trios, e olha só a quantidade de policial, mostra aqui, viu, para a gente. A quantidade de policial aqui, isso porque a polícia militar quer garantir a segurança dessa festa. São 995 policiais, eu estou aqui ao lado do Coronel Euler, que é comandante da Polícia Militar. Isso aqui não é só para a televisão não, né, porque o pessoal de casa quer sair para a festa, mas com a garantia da segurança. Sem dúvida, boa noite. Nós estamos aqui, não só com a estrutura humana, mas com a estrutura logística, plataforma de observação, drones observando, aqueles que queiram transgredir, câmeras de observação, tudo está monitorado e você, cidadão, venha tranquilo, que a Polícia Militar, juntamente com todos os órgãos operativos de segurança pública, também os agentes de segurança privada, todos juntos faremos com que a festa seja tranquila, mas é preciso que você também, cidadão, contribua conosco. De que forma o cidadão pode colaborar com a Polícia Militar? Não ostentando objetos de valor, procurando locais adequados que não tenham pouca iluminação, buscando também se acompanhar de pessoas de bem, evitar e se intrusir em brigas, em confusões, se envolver nessas situações é muito ruim para eles e, então, efetivamente, se acontecer algum tipo de briga, de alguma confusão, busque a Polícia Militar ou algum agente de segurança pública para que a intervenção seja verdadeiramente eficaz e não tome as dores de terceiros. e, então, efetivamente, também outra dica é não trazer objetos de vidro e bebidas, enfim, nós vamos fazer uma boa festa. Muito bem. Obrigada, Coronel. Edilane? Vamos torcer para que seja só festa mesmo, né? No próximo bloco, a série Com Que Roupa mostra uma inspiração caprichada para a folia dessa noite. Até já! O próximo bloco, a série Com Que Roupa mostra uma inspiração caprichada para a folia dessa noite. Pirata, arlequim, colombina, super-herói, são muitas as fantasias usadas na avenida. E a repórter Isa Maria foi conversar com o folião para saber com que roupa ele costuma ir para as buriçocas. Esse aí é Geteraldo Nunes Leite. Quem brinca o carnaval do bloco das muriçocas provavelmente o conhece. Sabe bem de quem eu estou falando. Não? Não está reconhecendo? Ele é artista plástico, um dos maiores foliões do estado. Mas para quem ainda não conseguiu descobrir quem é Geteraldo, não tem problema, porque eu vou dar mais duas dicas. É o palhaço mais famoso do bloco das muriçocas e criador dessa máscara aqui, faz o maior sucesso no carnaval. Ficou fácil agora, hein? Olá, foliões! Vamos cair na folia com muita alegria! Até leite! Ele mesmo! A folia vai começar! A fantasia de palhaço surgiu para chamar a atenção dos foliões para vender essas máscaras aqui, de muriçocas, que ele fabricava e fabrica até hoje. Teté, como foi isso e foi há quanto tempo que você começou com essa ideia? Há 15 anos atrás eu vendi as minhas máscaras na peça das muriçocas, num painel lá expondo. E vindo para casa um belo dia, que eu peguei no bloco, eu achei uma sombrinha no meio da avenida. Aí apanhei essa avenida, trouxe para casa, e o ano seguinte eu me fantasiai de palhaço, com a roupa super leve, colorida, e botei as máscaras na sombrinha e saí vendendo no meio da multidão. E nesse ano, então, vendi todas as máscaras e sucessivamente, ano após ano, vou vendendo cada ano mais máscaras. Bom, Teté já está com a fantasia dele aqui, de palhaço pronta, mas para quem vai brincar o carnaval e não sabe qual a roupa vai usar, Teté, uma dica para o pessoal? Você pode pegar uma camiseta colorida, uma fantasia leve, e cair na folia com muita alegria, amor e responsabilidade. Falar em fantasia, vamos ver mais foliões devidamente a caráter para as muriçocas? Juliano. Olha, Adilani, tem muita gente fantasiada, viu? Eu separei algumas pessoas aqui que estão a caráter para o carnaval. Começar agora aqui com a Alexandra, que ela está fantasiada, toda de verde, de cigana árabe. Essa cigana árabe eu sei que dança frevo, mas dá para fazer um passinho também de dança do ventre? Lógico que sim. Mostra aí para a gente um pouquinho. A roupa dela é toda verde, tem muita prata, muito brilho, muito dourado. Está aí, está pronta para o carnaval. Alexandra, bom carnaval para você. Muito obrigado pela participação, viu? Muito obrigado. E aqui do meu lado, as meninas dos anos dourados, dos anos 60, já prepararam também aqui o passinho do tcha-tcha-tcha, todas bonitas. Brincar o carnaval fantasiado é melhor, Ana Paula? É muito mais gostoso, mais divertido e tem tudo a ver com a muriçoca do Miramar. Bom carnaval para vocês. Dilson, dá uma passada aqui pela praça para as pessoas verem que estão em casa, que pode vir para cá, já tem muita gente aqui esperando o bloco começar ali ao fundo do palco. A festa deve começar por volta de 8 horas da noite e aqui assim, o ritmo vai ser o frevo, muriçoca do Miramar, o maior bloco de arrastão de gente daqui do estado. Essa festa hoje, Edilane, promete muita animação. Vou ficar por aqui. Tchau, tchau, Edilane. Vai ser animado esse menino, hein? A seguir, onde pegar ônibus e táxi para voltar para casa depois da folia e as atrações dos trios que vão descer a Epitácio. Até já! Tchau, tchau, tchau. Pontos de ônibus e veículos extras, pontos de táxi, onde há banheiros químicos. Mais informações úteis para os foliões que estão esperando a hora só para sair de casa. Silvia Torres, conta para a gente. Edilane, essas informações são importantíssimas, principalmente para quem está vindo e pretende voltar de ônibus. Por exemplo, as linhas Tetel, elas vão ser reforçadas em duas viagens. Entre 1h30 e 2h30 da madrugada. Esses ônibus, eles estarão no decorrer da Avenida Rui Carneiro, tá? E também próximo à Avenida Beira Rio. Mas é importante, é uma informação mais camarada, chegar a um agente da CEMOB e perguntar, né? Porque, afinal de contas, é festa, né? É muito movimento aqui na Avenida Epitácio Pessoa. E é importante perguntar, né? E aí, onde é que está saindo? De onde é que está partindo o ônibus para tomar esse ônibus, né? Em relação aos táxis, eles estarão distribuídos nas ruas paralelas aqui a Epitácio Pessoa até a Orla. Outra informação imprescindível em relação aos banheiros químicos. Dá só uma olhada. Tem banheiro químico aqui perto da concentração e também na Orla de Tambaú. O Edilane, é com você, querida. Feliz Quarta-feira de Fogo. Opa! E a Banda Os Gonzagas é uma das atrações do bloco. O vocalista conversa agora ao vivo com o Eudebrando Neto. E o Eudebrando? Com você. Oi, Edilane. Boa noite, mais uma vez. Olha só, eu estou com esses meninos aqui que todo mundo já conhece. A especialidade deles também, todo mundo já sabe, que é São João, que tocam forró de primeira qualidade. Mas vão dar conta do nosso folia de rua, tá? Prepararam para isso um repertório específico, não foi não, Flito? Tudo bom, querido? Tudo bem, com certeza. Hoje é uma noite especial para todos nós daqui de João Pessoa, porque as Muriçocas de Miramar vai estar na avenida. E a gente, assim, com muito carinho, vai botar o nosso som, sem esquecer o nosso shot, o nosso baião, mas sempre com a intensidade maior da machinha, que é o que puxa esse bloco, né? Vai rolar um frevinho também, coisa parecida? Com certeza, vai rolar o seu, vai rolar coisas nossas também. A gente quer botar o povo para pular, para se divertir. Ótimo, então vamos todo mundo vir de alma e coração aberto para brincar e brincar em paz, né? Que é o mais importante. Pois é, já deixo aqui o convite, podem vir, invistam sua fantasia, mas traga alegria, traga paz, traga respeito. Seja uma noite linda hoje, venham para cá que a gente está esperando todos vocês. Que Deus abençoe essa noite. Vamos lá. Eu sei que esse repertório é meio que segredo para festa, mas faz uma palhinha para a gente, para contar para o pessoal em casa ficar com vontade e vir assistir vocês. Vamos lá, simbora. Pela sua cabeleira vermelha, e pelos raios desse sol, e pelo fogo do teu corpo, centelha, e pelos raios desse sol, apenas apanhei na beira-mar, um táxi para a estação na menina linda, Apenas apanhei na beira-mar, um táxi para a estação na, e pela linda criatura bonita, e nem menina nem mulher. E tem espelho no teu rosto de neve, e nem menina nem mulher. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi para a estação na, Apenas apanhei na beira-mar, um táxi para a estação na, Ela me deu o seu amor, e eu tomei, no dia 16 de maio viajei, espaçonave atropelada, eu procurei, o meu amor a pé riado. Edilane, é com você, boa quarta-feira de fogo para todo mundo. Debrando Neto, com informações ao vivo, direto do Camaroto e da TV Caboclo, na Via Foria. E esta edição especial do JBB termina aqui, desejando uma ótima diversão a todos no Muriçoca, Jumiramar. Boa noite! JBB 2ª edição Oferecimento, Alianz Plaza. A vida é melhor no Home & Business.